A partida lotou o ginásio de Santa Isabel do Oeste, onde estão sendo realizados os jogos do Ampere Futsal. Enquadra um jogo bastante disputado, em que o time da casa saiu vencendo após esse gol logo no início, marcado por Sabará, na primeira tentativa da equipe. 1 a 0 o placar do intervalo. Na segunda etapa, o time de Ampere continuou pressionando e chegou ao segundo com esse gol, por entre as pernas do goleiro, marcado por Iago. Faltando quatro minutos para o final, o Marreco correu atrás do prejuízo e descontou com o Ceará. Pouco tempo depois, Otanha empatou. Apesar dos esforços das duas equipes, o jogo terminou empatado em 2 a 2.